Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar para vocês todas as luvas que nós temos à venda na nossa loja. eujogologol.com.br Hoje é dia 18 de maio de 2020 e eu tenho exatamente esses modelos que eu vou mostrar para vocês. E no final do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto incrível para você comprar a sua luva mais barato. Mas antes de mostrar as luvas para vocês, eu quero lembrar que todo mês a gente tem um sorteio da Rocha aqui no canal. Então eu queria pedir para você se inscrever. Se inscreve no canal, pessoal, ativa as notificações para você não ficar fora do nosso sorteio. Combinado? E claro, pessoal, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Porque ajuda demais o nosso canal. Deixa também o seu comentário, qual luva que você gostou mais aqui embaixo. Qual luva que você gostaria de comprar, qual que você recomenda. Deixa aqui embaixo que eu quero ouvir a opinião de vocês. Muito bem, aqui estão as luvas. Eu vou começar apresentando para vocês aqui as luvas de criança, as luvas infantis aqui. Começando por essa training da Poker, ela tem aqui uma palma e um dorso totalmente em PVC, que é aquele látex sintético, uma luva que foi feita para ser durável, para ter durabilidade. Ela tem uma palma de 3 milímetros, que garante um bom amortecimento e bastante durabilidade para a criança que ainda não tem técnica, que não sabe cair. Essa aqui é uma luva que vai durar bastante. Aqui, ao lado, a gente tem uma outra luva também, essa que já usa um látex misto, natural com sintético, mas ela tem uma palma mais fina, de apenas 2 milímetros de látex. Uma luva da Adidas, da mesma linha Mutator, dessas aqui, tá bom? É lançamento para criança. Já aqui, a gente tem uma luva de um nível maior, né? Uma luva de criança também, essa U Sport, porém, ela tem uma palma em látex natural de 3 milímetros. Então, ela tem uma palma mais espessa, ela tem um dorso mais espesso, todo trabalhado, né? Em material natural, né? Pois na Alemanha, eles não permitem a utilização do PVC, por questões do meio ambiente e tudo mais. Tem aqui uma área de respiração também, uma luva bem construidinha para criança, é o que você vai encontrar de melhor, uma das melhores no mercado vai ser essa daqui. Aqui, a gente tem a Ninja Soccer, né? Que é a minha marca, esse aqui é o modelo Katana. É um dos poucos que sobraram, sobrou apenas um par desse aqui e um par dessa aqui. Tá? Pois todas foram vendidas, a nossa nova linha já está pronta, né? Lá na Ásia, estamos só aguardando terminar a pandemia para poder trazer para o Brasil. Ela tem o corpo enelprene, tem aqui a palma em corte negativo com o nosso látex top de linha, que é o Hypergrip. Um látex excelente tanto para dias secos como para dias chuvosos. Tem também látex natural no dorso, a louva emborrachada, uma cinta elástica, uma luva bem completa com ótima durabilidade. Falando em durabilidade, a gente tem também aqui a palma. Na palma tem uma área de abrasão com mais 4 milímetros de látex. Ou seja, são 4 milímetros aqui e mais 4 aqui. Então, essa região que mais desgasta, a gente tem 8 milímetros de látex, para garantir muita durabilidade para quem for usar. Bem ao lado vem outra linha da minha coleção, que é a Ninja Soccer Stronger, que tem a palma Turf. Aquelas pessoas que procuram luva para gramado sintético, seria a palma ideal, pois é a palma que tem mais durabilidade, essa aqui, a Hug Profile, esse látex aqui, que é o Turf. Ela vem aqui no corte Ergo Row, que é um dos cortes que eu mais gosto. Tem uma pequena palma estendida aqui. E o grande diferencial é que ela também tem gripe. Ela não é só resistência. A gente encontrou um látex que une durabilidade e também gripe. Isso é bem legal. Além do mais, ela tem o dorso em látex natural. Porque normalmente esse tipo de luva vem em látex sintético. Essa aqui a gente optou por um material mais premium, que seria o látex natural. Aqui a gente vai passar para uma HO. Esse aqui é o modelo Supremo Pro. É uma luva também leve, com o corpo todo em neoprene, com apenas algumas inserções de silicone no dorso. Tem uma cinta dupla, que fecha muito bem. Uma cinta elástica dupla. Aí, olhando para a palma, a gente tem o látex top de linha da marca, que é o Aqua Formula, de 4 milímetros. O corte Ergo Hole, novamente, um corte sensacional, com um látex também muito bom em todas as condições. Uma luva top de linha aqui da marca HO. Marca espanhola. Agora aqui a gente tem uma das luvas com o melhor custo-benefício do mercado, que é a NGA Legacy. Essa luva, ela tem o corpo em material sintético, para garantir bastante durabilidade. Ela tem uma palma em látex alemão, muito bom, 4 milímetros de palma. Tem uma área de abrasão aqui. Ela tem o corte Ergo Hole também, que eu já falei que eu gosto muito. Tem proteções de dedo removíveis aqui, através desse zíper. Se você gosta de proteção, você joga com proteção. Se você não gosta, você pode tirar. Isso é uma vantagem bem legal. E essa luva, ela custa pouco. Então, é uma luva que tem um excelente custo-benefício. A gente vende muito essa luva aqui na loja. Passando para o lado aqui, a gente tem a melhor luva da marca NGA. A melhor NGA que eu já vi em minhas mãos. Essa aqui é o modelo The Passion. Ela tem o dorso também em material sintético. Porém, aqui na Shock Zone, a gente tem uma borracha bem dura, para garantir bastante durabilidade e aumentar a potência do soco na bola. O corpo da luva é em neoprene também. Tem uma aplicação aqui de tinta que ficou bem bonita. Tem as proteções também, que são removíveis aqui. O único defeito que eu vejo nessa luva é que ela não tem um elástico na munhequeira. Então, ela é uma luva um tanto quanto difícil de calçar. Se você tem um pulso largo, você vai ter bastante dificuldade de calçar essa luva. Como todas as NGA, todas as que eu já provei, essa e essa aqui, eu aconselho a você sempre comprar um número acima, pois essas luvas são muito apertadas. Se você comprar o número que você usa naturalmente, ela vai ficar apertada, vai incomodar. Então, eu sempre aconselho comprar um número acima. Vindo para cá, a gente tem uma marca muito famosa na internet, que é a Grip Mode. Essa luva aqui, ela foi criada pelo Mike Bolvin, que é um goleiro muito famoso no Instagram. Ele é alemão, mas ele mora em Nova York, e ele grava vídeos incríveis. Você já deve ter visto lá no Instagram dele, Modern Goalkeeping. Ele é um goleiro que tem uma impulsão fenomenal, uma agilidade, e ele grava vídeos incríveis mesmo. Então, ele lançou essa marca, atendendo as suas necessidades, e a luva ficou muito boa. É uma luva que tem um ajuste incrível. Você veste ela, ela cai, e feito uma luva. Ela tem bastante gripe, essa palma aqui, e também bastante durabilidade. O corte dela seria como aquele Evolution da Roche, tem aqui um whole finger na ponta dos dedos, e também um negativo aqui no meio, com látex entre os dedos. A cinta é de apenas uma volta, mas é uma cinta elástica, e que fecha muito, muito bem. Agora eu vou passar para vocês aqui, para uma das luvas mais desejadas do mercado, a Puma Ivo Disque, gente. É uma luva que eu sempre quis ter, e hoje em dia eu tenho duas disponíveis na loja, tem tamanho 9 e tamanho 10. É uma luva muito diferente, uma luva com muita inovação. A Puma lançou nessa luva, o sistema Ivo Disque, que no caso é esse disquinho aqui, quando você gira, ele aperta a luva. Como você pode ver, ela não tem cinta. Então, para você apertar o pulso, você utiliza aqui esse disco. Também, composta por látex natural, melprenem aqui. Na palma, a gente tem o corte híbrido, o whole finger na ponta dos dedos, negativo no centro. O látex dela, que ela usa, é o Ultimate Grip, de 4 milímetros. Látex top da marca, afinal, a Puma tem dois látex top de linha, Ultimate Grip e o Elite Grip. Esse aqui é o Ultimate Grip. Tem uma área de respiração. É uma luva muito bem construída, cheia de tecnologias. E eu diria que todo colecionador de luva, tem que ter essa luva na coleção, pois ela é muito diferente, ela tem história, e vale muito a pena. É uma luva cara, mas se você é colecionador, você gosta de luvas diferentes, você tem que ter na coleção uma Puma Ivo Disque. Agora a gente tem aqui uma Reusche Freccia. Por que Freccia? Freccia porque significa seta, em italiano. Antigamente, a Reusche utilizava essa seta em todos os seus modelos. Era o logotipo da Reusche. Hoje em dia não é mais. Mas eles fizeram essa luva nova e em comemoração, colocaram aqui essa seta e chamaram de Reusche Freccia. É um modelo como se fosse retrô, porém uma luva totalmente atual, uma luva moderna, que tem o corpo todo em neoprene, não tem látex no dorso. E tem a Palma G3, com o seu corte Evolution, que é um whole finger na ponta dos dedos, negativo no centro. Uma luva que tem um ajuste sensacional, gente. E ainda tem essa palma estendida que ajuda pra caramba e que eu gosto muito. Pra quem gosta de uma luva leve e ajustada no pulso, essa aqui é perfeita, gente. Sensacional aqui essa Reusche Freccia. Agora, se você prefere uma luva Reusche, ainda mais encorpada, a gente tem essa aqui. Esse aqui é o modelo Fit Control Blue Diamond, que seria esse modelo com látex natural no dorso. O corpo dela tem tecido em um mesh 6D. Olha que bonito que fica. E a Palma, ela usa o látex G3 Fusion, que é um látex também incrível. Olha o grip dele. Um látex muito bom, que mistura três látex da Reusche. O amarelo é o G3, o azul é o AX2, que é o látex pra água, e o R3, que é o látex mais existente da marca. Então, é uma luva muito versátil, tem um ajuste também muito bom, conforto demais, uma luva top de linha, essa Reusche Diamond. Incrível, incrível. Agora, vamos passar pra linha Mutator, da Adidas, onde a gente tem aqui o modelo top, das top, das top, que é o modelo Ultimate, o modelo mais completo da Adidas. Ela tem aqui no seu dorso, aqueles famosos spikes, que seria o Demon Skin. Ela tem cinta também, pra aqueles que não gostam de luva sem cinta, e ela utiliza o látex 2.0, que pra mim é o melhor látex da Adidas, um dos melhores látex do mundo. Acima dele, ainda tem o 1.0, que dizem ter um pouco mais de gripe, porém, o gripe é praticamente o mesmo, e esse aqui tem muito mais durabilidade, por isso que pra mim, esse é o melhor látex da Adidas. Látex 2.0, corte negativo, e o grande diferencial da linha Ultimate, são as proteções de dedo, que vem aqui através do zíper, que são removíveis, proteções de dedo, e além das proteções, a gente tem aqui dentro, a proteção de punho. Olha que diferente isso, pessoal. Essa proteção, ela fica aqui, pra justamente proteger, pra que você não tenha uma lesão no seu pulso. É uma tecnologia que só Adidas tem, e que eu gosto bastante, aprecio bastante esse tipo de inovação em luvas de goleiro. Então é mais uma luva boa pra colecionador aqui, viu? Essa Ultimate. Agora a gente passa para o modelo FS, também conhecido como Mutator Finger Save, que seria essa aqui com proteções de dedo, tá? Ela tem a mesma palma 2.0, tem o corte negativo, e ela tem um tecido diferente, o tecido é diferente dessa, porque essa aqui já vem com o Prime Knit, que é o tecido top da Adidas hoje, é o mesmo tecido utilizado nas chuteiras profissionais, aquelas chuteiras de botinha, na linha profissional, utiliza esse Prime Knit, um tecido incrível, muito, muito elástico, e ajusta muito no corpo. Tem também a Demonskin aqui, é exatamente a mesma tecnologia, ela tem as proteções de dedo, ela só não vai ter proteção no pulso, e também vai ter um tecido diferente, não vai ter cinta, né? Então essa é a diferença pra essas duas. Vamos passar agora para o modelo Competition. Pra mim é um modelo com o melhor custo-benefício da marca, ela tem aqui a mesma palma, o mesmo látex 2.0, desses dois modelos aqui, ela tem um corte negativo, e uma coisa que é bem legal é que ela tem cinta, e é uma cinta removível. Olha, você pode usar com cinta ou sem cinta. Ela tem o mesmo tecido do modelo Ultimate, e uma coisa que é muito legal nela, é que ela é bem mais barata do que essas duas. Então é um modelo que vale bastante a pena, que é um modelo Competition. Agora a gente tem outra luva com custo-benefício incrível, que é a luva Predator League. Essa aqui, ela utiliza o látex 3.0, tá? É uma luva que está abaixo dessa, mas que também tem muita qualidade. O látex 3.0, ele seria como se fosse o Super Soft, né, de outras marcas, porém é o Super Soft da Adidas. Então imagina que tem muita resistência, muita durabilidade, uma luva incrível. E ainda tem o dorso, todo em látex natural, o que é muito legal para uma luva desse preço, né, ela custa bem menos do que as outras. Então é uma luva que vale muito a pena. Agora para terminar, gente, vamos mostrar aqui a U-Sport. Essa aqui é uma luva própria para chuva, ó, o modelo Aqua Soft, a Palma, vem aqui no corte Whole Finger, tem o dorso também, látex natural, aqui a gente tem uma área com um tecido impermeável, né, para não entrar água dentro, uma luva para chuva. Claro que você pode usar também em dias que não estão chovendo, mas você pode, você deve molhar ela sempre que você for usar, deixa ela sempre com a palma molhada. Galera, o melhor momento para comprar luva é agora, pois as próximas remessas vão vir bem mais caras, visto o preço que está o dólar hoje. Então aproveitem para comprar agora. Todas as próximas luvas de todas as outras marcas vão vir mais caras, infelizmente. E aí, pessoal, gostaram das luvas? Comprometido, eu vou deixar para vocês agora o cupom de desconto para você comprar uma dessas luvas lá no nosso site, www.eujogonogol.com.br. O cupom de desconto se chama PROMOÇÃO10, ou melhor dizendo, PROMOCÃO, sem a cedilha, tá bom? Tudo em letra maiúscula, tudo junto. PROMOCÃO10. Você coloca esse cupom lá no site, você vai ter 10% de desconto em qualquer luva que eu mostrei aqui no vídeo, tá bom? E esse cupom, ele é válido apenas até o dia 31 de maio, somente para vocês que assistiram esse vídeo até o final. Beleza? Até o dia 31 de maio você vai comprar qualquer uma dessas luvas com 10% de desconto. Legal, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Se você gostou, deixa aquela curtida, não esquece de compartilhar com seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau!